Olá, eu sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes de assistir essa resolução, te digo, se você gostar, considere se inscrever no canal e, obviamente, não esqueça de deixar o seu like. Bom, pessoal, vamos lá, então, essa questão é a seguinte. Nove amigos comeram cinco pizzas, algumas cortadas em seis fatias e outras cortadas em oito fatias. Todos comeram o mesmo número de fatias e não sobrou nada. Quantas fatias cada um comeu? Então, nós vamos considerar aqui que são cinco pizzas, certo? E elas podem ter sido cortadas em seis fatias e em oito fatias. Considerando que todos os nove comeram a mesma quantidade, então a quantidade total de pizza tem que ser um número múltiplo de nove, certo? Então é isso que nós vamos considerar, olha só. São cinco pizzas e aí a gente tem que encontrar um número total que seja compatível com nove N, certo? Um número que seja múltiplo de nove. Então vamos pensar aí que cada pizza, lembrando que pode ser seis e oito fatias. Certo? Então se a gente tem aí cinco fatias de seis pedaços, a gente teria trinta fatias. Trinta fatias não é múltiplo de nove, então não pode ser. Então vamos considerar quatro pizzas de seis fatias e uma pizza de oito fatias. Quatro vezes seis, vinte e quatro. Vinte e quatro mais oito é igual a trinta e dois. Trinta e dois não é múltiplo de nove. Beleza. Três vezes seis mais dois vezes oito, ou seja, três pizzas de seis fatias e duas pizzas de oito fatias. Três vezes seis, dezoito. Dois vezes oito, dezesseis. Dezoito mais dezesseis vai dar trinta e quatro, não é isso? Eu acho. Dezoito mais dezesseis, quatorze exatamente. Trinta e quatro. Beleza. Não, a gente ficou com medo de errar, então vamos na segurança. Duas pizzas de seis fatias e três pizzas agora de oito fatias. Dois vezes seis, doze. Mais três vezes oito, que é vinte e quatro. Aí a gente chega em trinta e seis. Trinta e seis é múltiplo de nove. Beleza. Mas vamos continuar aqui só pra gente conferir então. Um vezes seis mais quatro vezes oito. Um vezes seis, seis. Quatro vezes oito, trinta e dois. Trinta e dois mais seis, quarenta. Quarenta não vai ser múltiplo de nove. Beleza. E aí a gente tem a última possibilidade, que seria cinco fatias de oito. Cinco vezes oito, também quarenta. E aqui, na verdade, é trinta e oito e não quarenta. Antes que vocês comentem aí, me criticando. E aqui é quarenta, meu Deus do céu. E aqui é quarenta. Não vou editar, vamos assim mesmo, na realidade. E na realidade também você vai comentar pra mim se você acertou essa questão. Já que o gabarito é o seguinte, se eram trinta e seis fatias no total, certo? E cada um comeu nove, né? E eram nove pessoas. Então, cada um comeu quatro fatias, certo? Então, a nossa resposta certa era essa. A alternativa letra A. Agora, sinceridade sua também. Comenta aí. Acertou essa questão na UBMEP 2023? Sim ou não? Olá, você acabou de assistir a resolução de uma das questões da UBMEP 2023. Talvez você não saiba, mas eu fiz um preparatório aqui este ano para a prova, desde fevereiro. E também tem um curso onde eu disponibilizo todas as lives que eu venho fazendo ao longo desses últimos anos em preparação para a UBMEP. Tanto da primeira quanto da segunda fase, para todos os níveis. Então, estou passando aqui para te avisar que o link do curso está nos comentários. Acesse, confira e quem sabe você não se torna mais um aluno Zenkai em busca da medalha de ouro.